O uso da inteligência artificial nas escolas e nos tribunais de contas também foi assunto na manhã desta sexta-feira, 12 de maio. Os professores continuarão insubstituíveis e os órgãos de controle se valerão cada vez mais da tecnologia. O que nós temos observado é um avanço muito grande na utilização de bases de dados em ambientes estruturados para que nós possamos utilizar aplicações de inteligência artificial para ampliar o controle na área da educação e ampliar também o nosso controle como jurisdicionado. Eu acredito que em muito pouco tempo nós vamos conseguir ampliar muito a utilização da tecnologia da inteligência artificial. Esse é um processo que leva algum tempo para compreender, mas nós já conseguimos passar por esse processo de amadurecimento. Nós temos muitas soluções em tribunais de contas que já utilizam georreferenciamento de escolas, utilização de indicadores das mais várias áreas. Então eu tenho plena certeza que os tribunais já estão em condições de dar esse passo adiante para ampliar, além daquelas aplicações que já são utilizadas, como por exemplo, o rastreamento de despesas do Fundeb, para de fato discutir qualidade da educação, conseguir ampliar o debate com o gestor nesse sentido. Esse foi exatamente o tema que eu tentei contribuir aqui no Congresso, mostrando como na história da humanidade, ferramentas tecnológicas sempre foram um meio e não um fim. Então o que a gente precisa se preparar como sociedade é usar isso na educação. O professor ainda vai continuar tendo um papel essencial, assim como nas outras profissões, só que a gente precisa aprender a usar essas ferramentas no exercício do trabalho, assim como na educação, no controle também, para que a gente possa usufruir, para que a gente possa trabalhar melhor, ter uma qualidade de vida melhor e continuar cumprindo o nosso papel. Então a tecnologia sempre vem como um meio, uma ferramenta para nos ajudar e não para nos substituir. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. O Judah O mammals Oorno O O Tchau, tchau.